O Senado Federal instala hoje a comissão para analisar a denúncia que ocasionará ou não o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Em primeiro lugar, devo dizer que não é um momento alegre que o Senado vive. É exatamente o oposto do dia de uma festa democrática, que é o dia das eleições. É esse processo de impedimento da presidência da República. Aliás, o segundo em 24 anos de nossa convivência com a democracia. O Senado instala a comissão elegendo o presidente e o relator. O relator senador Anastasia, um professor de direito constitucional, ex-governador de Minas Gerais, senador dos mais qualificados que temos no Senado Federal e, na condição de membro da comissão também, a gente quer contribuir para aprofundar as investigações, aprofundar o debate, para que a gente possa até revelar à sociedade brasileira de modo didático a diferença conceitual que temos entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Os deputados atuam nesse processo mais ou menos como se fossem promotores. Ou seja, são partes. E quem é parte, evidentemente, tem que se pronunciar. É absolutamente legítimo. De modo que, ao contrário do que vejo alguns senadores aqui criticando o comportamento dos deputados federais, a gente faz é reconhecer a posição firme da maioria dos deputados federais. Tanto que foi aprovado por larga maioria de votos o impeachment na Câmara dos Deputados. Aqui, o senador atua como um juiz. E, como tal, ele tem que ter mais parcimônia, mais cautela, mais cuidado. Apesar de a denúncia de um impeachment nascer de um fundamento jurídico, ele corre dentro do Congresso Nacional. Por isso, ele é um processo político. Mas é preciso ter base legal, respeitando todas as regras. E é o que a comissão, certamente, vai fazer a partir do dia de hoje.